Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E vamos ver a dica de inglês de hoje. Hoje nós vamos aprender algumas expressões com about. Então vamos lá? Listen and repeat? Eu estou pensando em alugar um lugar. I'm thinking about renting a place. I'm thinking about renting a place. Não se preocupe com o exame. Don't worry about the exam. Don't worry about the exam. Don't worry about the exam. Eu sonho em comprar uma casa nova. I dream about buying a new house. I dream about buying a new house. I dream about buying a new house. Vamos falar sobre isso mais tarde? Let's talk about it later. Let's talk about it later. Esqueça de mim. Forget about me. Forget about me. Forget about me. Ele perguntou por você. He asked about you. He asked about you. Ele cuida de sua aparência. He cares about his personal appearance. He cares about his personal appearance. Faça uma frase com about. Very good. Very good. Right? Faça uma frase com about nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal aqui, o Melhore Seu Inglês. Pratique, escute os vídeos, repita os vídeos e nos siga no Instagram, Facebook, procure o podcast Melhore Seu Inglês lá no iTunes para aulas particulares de inglês por Skype. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class. E se você gostou do vídeo.